O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, ficamos loucos Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Joga aí A minha notificação Já foi Canta, meu povo Se eu nem te dizer Mas eu já superei você Sou o crente abra O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, ficamos loucos Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um na minha vida Sinto que eu sinto Sinto em te dizer Mas eu já superei Sou você Sou você Pai 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 Pai